Olá, você vai ver na edição de hoje do Nazaré Notícias, a passagem da tocha olímpica pela capital paraense, a frequência dos incêndios em Belém, uma exposição sobre a dramaturgia de Nazareno Tourinho e no quadro de profissões vamos falar sobre o assistente social. Hoje é quinta-feira, 16 de junho e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando do evento pré-olímpico que aconteceu ontem em Belém. Os paraenses entraram no clima das Olimpíadas com a passagem da tocha pela capital paraense. O revezamento do maior símbolo olímpico pelas ruas da cidade começou no início da tarde no estádio do Mangueirão, mas o chamado fogo olímpico chegou na manhã pelo aeroporto. O avião do Comitê Olímpico chegou pontualmente às 9h45 em Belém. No terraço do aeroporto, uma multidão aguardava ansiosa a descida da tocha. Seu Almir trouxe o neto para acompanhar de perto esse momento. Eu vim por ele, né, para trazer ele para observar, saber como é que é a tocha olímpica. Quem sabe se um dia, né, ele não vai ser o atleta, né. Com o avião ainda no pátio, a equipe do Comitê foi recepcionada por um grupo de carimbó. E após alguns minutos, surgiu a tão esperada chama olímpica. Na saída do aeroporto, outra multidão saudava a equipe, que se dirigiu direto para o estádio olímpico do Pará. No mangueirão, uma festa ao som de muito carimbó animava a torcida. Os representantes da escola Terezinha Souza estavam orgulhosos. Seus alunos foram escolhidos para acender a tocha. É uma vitória para a gente, está sendo muito especial. Nossos amigos aqui, eu estou torcendo muito por eles, a gente não esperava por isso, sabe. Então a gente está muito feliz, muito animado. E com todo mundo lá na escola, a gente não imaginava que a nossa escola seria a grande ganhadora, sabe, da redação. Está sendo muito legal. O lutador Lioto Matida não escondia a emoção. Foi escolhido o primeiro a carregar a tocha. E o público não escondia a ansiedade pela chegada do fogo. É um momento muito especial, principalmente para nós que trabalhamos com projetos sociais. E incluindo a criançada, a juventude, até a fase adulta no esporte. A gente trabalha no nosso projeto com futebol, com arte marcial. Então esse momento é um momento histórico e a gente se sente muito agradecido por fazer parte disso e receber a ajuda da CEL. E por volta de meio dia e 40, acabou a espera. Os guardiões trouxeram a chama e tudo começou. E o primeiro a carregar, o primeiro a carregar, o primeiro a ir, será o nosso grande astro, Lioto. Lioto Matida! Lioto percorreu 200 metros na área externa do Mangueirão. Ao todo, 162 pessoas participaram do revezamento em Belém. A capital foi a 53ª cidade a receber a tocha olímpica. Hoje é o prazo final para quem quiser garantir os descontos do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA, válido para os proprietários de carros com placas com numeração final 05, 15, 25 e 35. Para os veículos que não têm multas de trânsito, a data final para licenciamento junto ao DETRAN será no dia 12 de agosto. Para esses veículos, o desconto pode ser de até 15%. Já para quem está há dois anos sem receber multa alguma, o desconto será de 10%. E para quem recebeu multa apenas no ano passado, o valor do desconto é de 5%. O proprietário do veículo pode antecipar o pagamento do IPVA em até 3 parcelas sem desconto. O licenciamento anual pode ser pago em qualquer agência bancária. E os proprietários dos veículos que ainda não receberam o boleto podem emitir a guia de pagamento no site do DETRAN, que é www.detran.pa.gov.br. O trecho da pista do BRT na Avenida Almirante Barroso, entre as travessas Lomas Valentinas e Marise Barros, no sentido Entroncamento São Brás, é interditada hoje e amanhã, das 8 às 18 horas, em Belém. Segundo a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana, os ônibus expressos devem sair da pista para fazer o desvio. A interdição é para serviços de escavação, que derão passagem a cabos das redes elétricas de água e de comunicação da Estação Mauriti, uma das sete que serão construídas em Belém. Segundo o projeto, serão instaladas redes de fibra ótica, que permitirão a transmissão de dados e ônibus do BRT, que poderão ter uma rede aberta de Wi-Fi. E está liberado o primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2016 para pessoas físicas. A restituição contempla ainda lotes residuais. A restituição começou a partir de ontem e contempla mais de 33 mil contribuintes no Estado do Pará, além das restituições residuais dos anos de 2008 a 2015. Para o contribuinte saber se teve a declaração liberada, basta acessar o site da Receita, idg.receita.fazenda.gov.br, ou então ligar para o Receita Fone no número 146. A restituição fica disponível durante um ano. Caso o contribuinte não faça o resgate no prazo, é possível solicitar a devolução do dinheiro a partir de um formulário eletrônico disponível na internet. Em nosso quadro de profissões de hoje, a professora Márcia Bentes explica como funcionam as atividades do profissional da assistência social. Quem conversa com a professora é Patrícia Nascimento. Mais uma vez, nós estamos recebendo a professora Márcia Bentes, que é especialista em recursos humanos e vai dar dicas hoje para nós sobre a profissão de assistente social. Queria que a senhora começasse, professora, explicando quais são as funções, as tarefas que um assistente social executa no dia a dia da sua profissão? O assistente social, uma profissão muito bonita, diga-se de passagem, ele planeja e executa as políticas públicas e os programas sociais. Tudo aquilo que é feito para melhorar a vida na sociedade, tanto do coletivo como do individual. Ele atua em empresas públicas na maioria, em hospitais, em creches, penitenciárias, ressocializando pessoas que se marginalizaram, adolescentes, adultos, mas também em políticas públicas no que concerne a melhoria de vida de crianças, de jovens, adolescentes, de idosos, de mulheres, do indígena, do negro e até da comunidade LGBT. Para que essas pessoas não fiquem excluídas à margem da sociedade, para que elas possam se inserir no coração da sociedade e ter uma vida melhor ressocializada. A gente pode dizer que o assistente social, então, ele presta atendimento direto às pessoas que estão precisando de um serviço, de emissão de documentos, que passaram por situações de violência, ou seja, que precisam de alguma forma de um apoio da sociedade e do próprio Estado para se inserirem novamente numa vida digna. É, exatamente. Para aquelas pessoas que precisam se ressocializar, mas também para aquelas pessoas que ainda não conseguiram atendimento social no sentido de saúde, de educação, né? E até dentro das empresas, né? Fazendo uso dos benefícios que as empresas oferecem em termos de qualidade de vida, em termos de lazer. Tudo aquilo que melhora a condição de vida na sociedade, o assistente social, ele está presente nas instituições para oferecer para as pessoas, para que as pessoas tenham acesso a esses serviços. Agora, como é que funciona a formação do assistente social? A gente sabe que o curso superior, o nome do curso superior é serviço social, né, professora? Como é que funciona a formação? O serviço social, ele é diferente de um outro que tem um nome parecido, né? Que é sociologia ou ciências sociais, né? Bom, ele é oferecido em faculdades particulares, na maioria nas faculdades públicas, nas universidades federais, e ele tem duração mínima de quatro anos ou oito semestres, né? Onde o aluno vai estudar sobre políticas sociais, né? No sentido histórico e social, crítico. É preciso desenvolver essa consciência crítica para que ele entenda aquilo que o ser humano tem direito e aquilo que ele ainda não conseguiu acessar, para que ele consiga, como profissional, proporcionar, né, essa inserção do ser humano, de uma maneira geral, né, na sociedade, usufruindo desses serviços, né, de saúde, de educação, né, e tantos outros diversos, que, na verdade, a sociedade oferece ao seu cidadão. E qual é o perfil da pessoa que quer ingressar nessa profissão, professora? Bom, ela precisa, eu sempre digo, precisa gostar de pessoas, né, e ter essa capacidade crítica de analisar a situação social daqueles grupos onde ela vai atuar, o profissional vai atuar, né, para que ele possa sempre oferecer o melhor possível para fazer a inclusão social daquele grupo atendido. Então, ele precisa ter uma capacidade crítica muito grande e buscar as políticas públicas disponíveis naquele local para oferecer para a sociedade, para que eles realmente tenham uma melhoria de vida, uma melhor qualidade de vida também. A gente pode dizer que essa prática, essa característica de se sensibilizar com a situação do outro, né, de ter essa sensibilidade, e também de ter habilidade para conseguir ajudar outras pessoas, direcioná-las para um determinado serviço, né, que pode contribuir para a vida de outras pessoas, é uma coisa que também pode ser adquirido durante a formação, né? Ou a gente pode dizer que já precisa ter um perfil, esse perfil já prévio antes de ingressar na universidade? Algumas habilidades, nós nascemos com elas, essa questão da preocupação com o próximo, né, a própria igreja já desenvolve, né, no seu cidadão, essa questão da preocupação com o próximo. Mas, essa sensibilidade, ela pode ser desenvolvida ou pode ser otimizada durante o curso, mas é necessário que a pessoa que trabalha nessa área, que faz esse curso, que se propõe a trabalhar no serviço social, ela tenha esse envolvimento, né, muito grande com a causa da sociedade, né, do ser humano enquanto um ser social, que ele precisa, né, e buscar tudo aquilo que a sociedade oferece. Muitas vezes, quando esses serviços não são oferecidos, o assistente social, ele vai buscar, ele vai possibilitar, né, então faz essa interação, esse acesso. Entre as pessoas e o serviço que é oferecido, né, mas é necessário, sim, muita sensibilidade, assim, esse olhar, né, que realmente faça um serviço assistencial de qualidade para a melhoria das pessoas. E o mercado de trabalho, professora? Pois é, o mercado de trabalho, ele ainda é mais voltado no setor público para o assistente social, e aí ele precisa passar pelo processo do concurso público, o que lhe acarretará mais tranquilidade. As empresas particulares, elas contratam, mas elas contratam muito pouco, né, ainda não há essa real sensibilização, né, da importância desse profissional nas empresas, algumas empresas, sim, tem esse profissional contratado, mas, de uma maneira geral, o assistente social, ele atua no serviço público, ou seja, nos hospitais, nas penitenciárias, nos postos de saúde, né, nas escolas públicas, e onde tenha aquelas pessoas que necessitam de um olhar especial, né, para que se seja, para que se garanta, né, essa inserção social desses grupos. Agora, na sua opinião de especialista, como é que a pessoa pode discernir qual é a sua própria habilidade? Antes de ingressar na universidade, como é que a pessoa pode se autoavaliar, digamos assim, em relação a uma determinada profissão? Como é que ela pode saber que ela tem o perfil para determinada profissão? Olha, a gente sabe que algumas escolas até oferecem os testes vocacionais, mas a melhor maneira de saber o que faz um profissional é pesquisando e falando com o profissional da área. Como é o seu trabalho? Como é que você vê o seu trabalho? Qual a importância do seu trabalho? E fazendo pesquisa. Hoje, a internet, ela possibilita você fazer pesquisas, mas a melhor coisa que tem é você conversar com alguém que atua na área e você procure se ver naquela profissão. Será que é isso que eu quero fazer, né, para a minha vida? Algumas pessoas se identificam logo de pronto, né? Quando você vê a importância dessa profissão, é claro que toda profissão tem suas dificuldades, todas as nossas profissões, você sabe, né? Mas, assim, quando a gente gosta do que faz, certamente o prazer, a recompensa, né, aquela sensação de dever cumprido, ela é muito melhor. Então, eu sugiro pesquisar sobre as profissões. Agora, a gente tem tendência, né, no decorrer da vida, a gente sabe, quando a gente está estudando, se a gente gosta mais de números, se a gente gosta mais das disciplinas teóricas, as históricas, ou se a gente vai se voltar mais para o lado da ciência. A gente, durante o decorrer do ensino fundamental e médio, a gente já tem uma tendência, a gente tem alguma identidade, né? Agora, vale pesquisar sobre aquela profissão que a gente tem mais identidade, que a gente vai realmente ter mais prazer em atuar. Tá certo. Muito obrigada, professora, pela sua participação mais uma vez hoje aqui conosco. A gente lembra você de casa que a professora Márcia Bentes está todas as semanas aqui com a gente tirando dúvidas sobre uma determinada profissão, sobre o mercado de trabalho, sobre recursos humanos. Se você tiver alguma sugestão, você pode enviar pra gente o número é 98802-3444. A Comissão de Viação e Transportes da Câmara Federal em Brasília aprovou proposta que aumenta a punição aplicada a motoristas que dirigirem sob o efeito de álcool ou outras drogas, conforme a gravidade do dano causado, lesão leve, lesão grave e morte. Carolina Guimarães tem os detalhes. Caso a conduta resulte em morte, por exemplo, a pena de reclusão será de 5 a 10 anos. Atualmente, o Código de Trânsito Brasileiro não prevê o aumento da pena para quem dirige sob efeito de álcool ou droga e comete homicídio culposo, ou seja, aquele não intencional. O que acontece a partir de agora é que a proposta será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania e também pela Câmara e pelo Senado. Se aprovada, ela irá para a sanção da Presidência da República. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E vamos agora acompanhar a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Paragomina, estudoeste do estado, o dia terá tempo aberto. O sol aparece entre nuvens sem possibilidades de chuva. A temperatura mínima será de 22 graus e a máxima de 32. Na capital metropolitana, a previsão é de tempo coberto de nuvens com previsão de chuva durante a tarde. A temperatura mínima será de 23 graus e máxima de 33. Em Rio Branco, capital do Acre, o sol aparece entre nuvens sem possibilidade de chuva ao longo do dia. A temperatura mínima é de 18 graus e a máxima de 30 graus. Com o tempo chuvoso, os roedores buscam abrigos e as residências podem ser as principais alternativas. Em períodos de calor, alguns insetos procuram os locais úmidos e o esgoto residencial pode ser o abrigo escolhido. Para controlar a presença de pragas no ambiente, existem serviços de desratização e desinsetização. Eles prometem afastar as pragas por um período de até cinco meses. O veneno é aplicado nos rodapés e na parte superior do ambiente. Ele combate todos os tipos de inseto. É a chamada desinsetização. Em madeiras, o veneno é utilizado para matar cupins na descumpinização. A eficácia do produto é vista em poucos minutos. Ele elimina todos os tipos de insetos. Não existe um veneno para cupim, um veneno para barata, senão a gente não ia ter suporte para carregar toda essa quantidade de veneno, se fosse um veneno para cada tipo de inseto. Mas são dois tipos de venenos com fixador que ele mata todos os tipos de insetos rasteiros e voador. Em condomínios, o produto é sempre aplicado de baixo para cima para que os insetos não subam para andares subsequentes. Com o avanço das pesquisas na área de cienticidas, o veneno utilizado hoje possui um odor bem menos agressivo para o homem. Ele não é prejudicial à saúde e também não mancha as paredes. O veneno utilizado hoje é a base d'água e tem duração de cinco meses no ambiente. Para ratos, o produto é colocado nos cantos e começa a fazer efeito em 48 horas. Para ratos, nós trabalhamos com um veneno granulado e um parafinado, que é colocado só nos cantos, que o rato não corre muito difícil de um lado para o outro, ele corre réis à parede. O rato só costuma sair durante a noite, tanto que não se vê rato durante o dia. Recomenda-se que as pessoas se ausentem do ambiente para aplicação dos venenos. Após quatro horas, é permitido o retorno. Em locais que existirem crianças abaixo de dois anos, idosos acima de 65 e animais de estimação, é necessária uma ausência de pessoas por oito horas. Antigamente, você, para detetizar uma casa ou um apartamento, tinha que passar um dia e meio fora, porque o cheiro era muito forte. Já hoje em dia, graças a Deus, não tem mais esse problema. Pois abre-se a casa toda ou o apartamento e passa-se um pano úmido com água, sem detergente. Não pode passar pano com detergente e nem, tampouco, lavar. Já teve clientes que eu fiz o serviço e eles foram lavar. Aí depois ligaram reclamando que não ficou eficaz o serviço. Mas o que foi que você fez? Mas eu lavei tudo, mas não pode lavar. Quanto mais dias passar sem lavar, melhor. Um projeto coordenado pela Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Ananindeua, em parceria com outros órgãos estaduais, vai auxiliar na identificação, prevenção e combate ao abuso sexual contra crianças e adolescentes que vivem nas ilhas do município de Ananindeua, na região metropolitana de Belém. A proposta surgiu a partir de relatos de abuso em residentes da comunidade Nova Esperança. A primeira atividade do projeto será o fortalecimento da rede de atendimento por meio da realização de um curso chamado Formação para Atores Sociais Envolvidos com o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e dos Adolescentes, no município de Ananindeua. A partir do dia 30 de junho, as lâmpadas incandescentes não serão mais vendidas no Brasil. Os estabelecimentos importadores e fabricantes serão fiscalizados pelo Inmetro e quem não atender a legislação poderá ser multado. A restrição foi estabelecida em 2010 e tem como objetivo minimizar o desperdício no consumo de energia elétrica. Uma lâmpada fluorescente compacta economiza 75% em comparação a uma lâmpada incandescente de luminosidade equivalente. Se a opção for uma lâmpada de LED, a economia é de 85%. Segundo o Ministério de Minas e Energia, a proibição da venda das lâmpadas incandescentes no país ajuda a estimular a adoção de opções mais econômicas e duráveis, como o LED já adotado em outros países. Você pode ajudar a produzir o Nazaré Notícias enviando sugestões de reportagens e entrevistas para o nosso WhatsApp através do 98802-3444. E você acompanha ainda nesta edição a frequência dos incêndios em Belém, uma exposição sobre a dramaturgia de Nazareno Tourinho. Voltamos com o Nazaré Notícias falando de um problema grave que tem acontecido com frequência em Belém. Do início do ano até agora, o Pará já registrou 1.285 incêndios. Na região metropolitana de Belém, esse número é de 640. Carolina Guimarães conversou com o major do Corpo de Bombeiros sobre o motivo desses incêndios. No primeiro semestre deste ano, o Corpo de Bombeiros já registrou 435 incêndios aqui em Belém. Para falar sobre isso, está aqui ao meu lado o major Arthur Vieira, do Corpo de Bombeiros. Major, muito obrigada por conversar conosco. Primeiro, quais são as principais causas desses incêndios? É, para deixar bem claro que tivemos uma redução do ano passado para agora, para esse período, em torno de 21%, e a causa é o mais diversa possível, como a falta de manutenção nos equipamentos elétricos, a ligações clandestinas e o manuseio de isqueiro, fósforo, pessoas não habilitadas, tipo crianças, idosos, que são as causas realmente que aparecem em nossas perícias de incêndio. O senhor falou da redução, no ano passado foram 581 incêndios registrados aqui em Belém, em 2015. Nesse caso, o que o Corpo de Bombeiros considera essa redução? A nossa prevenção é uma prevenção bastante atuante, e a gente diz que a primeira fase do incêndio justamente é a prevenção. Então, onde a prevenção está presente, o incêndio nunca vai acontecer. E, com certeza, o nosso corpo técnico está presente de todos os prédios e as unidades onde tem o Corpo de Bombeiros quando existe uma prevenção constante, principalmente nos bairros periféricos. Agora, o senhor falava há pouco para mim que onde não há prevenção, infelizmente, acontece o incêndio. O que as pessoas precisam ter consciência ainda? Um exemplo, se você vai colocar uma central de ar em casa, então, com certeza, há necessidade de mudar a fiação. Por quê? Vai haver uma sobrecarga. E se essa central vinha a se instalar sem essa mudança, sem essa adaptação, pode ocorrer ao incêndio. Seria uma prevenção a nível familiar, a nível residencial. Agora, a gente estava vendo nos dados que a maioria dos incêndios acontecem em residências de alvenaria, mas a gente percebe nas periferias que o fogo ganha muita proporção e destrói principalmente as casas de madeira. Por que isso acontece? Às vezes, a alvenaria diz que é um local confinado, um local compartimentado. Então, o incêndio acontece e dificilmente, devido à alvenaria, devido ao concreto, ele não se propaga. Já em casa de madeira, não. É uma propagação muito rápida, devido ao tipo de produto, ao tipo de material que é a madeira, que é uma fácil propagação. Agora, Major, o que as pessoas precisam fazer caso, infelizmente, aconteça um incidente como esse? Aconteceu um incêndio em residência, incêndio na sua empresa, incêndio no seu trabalho. A primeira coisa é resguardar a vida. Está certo? O que é bens materiais, documentos, isso aí a gente consegue com a luta. Então, a primeira coisa é resguardar a vida e ligar de imediato para o 190 ou 193. Está certo? Todas as equipes do bombeiro vão ser mobilizadas para poder dar o rápido combate e resguardar essa população desse incêndio. Muito obrigada, Major, por suas informações. Então, é isso. Prevenir é sempre o melhor remédio. Então, tome cuidado dentro da sua casa, dentro da sua empresa, para evitar esse tipo de incidente. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. O Centro Cultural Sesc Boulevard, em Belém, inicia no próximo sábado a programação junina. O primeiro grupo a se apresentar na programação é o Pássaro Junino Tucano, do bairro do Telégrafo, com a peça Ilha Lendária. A apresentação tem entrada gratuita e inicia às 18 horas. O Sesc Boulevard fica na Avenida Boulevard Castilhos, França. Os ingressos podem ser retirados uma hora antes do evento. Para mais informações, você pode ligar para 3224-5654. Segundo o levantamento do Instituto Brasileiro de Pesquisas e Estatísticas, o setor de serviços sofreu uma queda de 4,5% em comparação ao ano passado. O setor que mais sofreu com a queda foi o de transportes. O levantamento, feito entre os meses de abril de 2015 e abril de 2016, apontam que os segmentos que tiveram maior queda foram os serviços de informação, com diminuição de 3%, serviços profissionais e administrativos, com 5% a menos, e setor de transportes, com queda de 6,5%. Apesar da queda, alguns estados tiveram variações positivas, como Rondônia, com 7%, Tocantins e Roraima, com 6,5% de saldo positivo em relação ao mesmo período. Agora vamos falar sobre acessibilidade. Entre os vários problemas que a cidade de Belém enfrenta, um está diretamente ligado ao nosso ir e vir, as calçadas. Elas são de responsabilidade do poder público, porém a sociedade é responsável por preservá-las. Algumas apresentam desnível, outras são obstruídas por carros e estabelecimentos comerciais. E isso acaba gerando insatisfação por parte da população e trazendo prejuízo no ir e vir das pessoas. Belém tem um código de postura criado em dezembro de 1977 e defende a situação das calçadas em seus artigos 1º e 2º. Fala que as calçadas não podem ser obstruídas sob qualquer aspecto. Nem com pequenas coisas, nem com grandes coisas, nem com degraus, nem com inclinações, nem com mesas, cadeiras, etc. Tudo isso tem uma regra específica para isso. Porém, na prática, observamos algumas calçadas tortuosas com desnível, além de estarem obstruídas por carros e às vezes até por lixo. E isso incomoda a população. Se a gente for ver aqui, essa parte aqui não tem, mas as outras tem. Realmente dificulta bastante, até porque algumas estão quebradas. Bem complicado, né? Muito buraco, às vezes as pessoas que têm necessidade de visão, têm dificuldade, porque nem todas têm. Essa faixa, né? Que permite eles andarem. E acho que também não só a calçada, né? As pessoas que precisam andar de bicicleta não têm muita ciclovia, principalmente aqui na José Monché. Muitas coisas, né? Já caí em Nazaré. Escorreguei, caí, quebrei todinha. E aí, tem mais do que ajeitar isso aí. Se a situação já está difícil para eles, imagina-se que seja pior para os portadores de necessidades especiais pela falta de acessibilidade. A CEURB fala o que fala o Ministério Público, o que fala o Ministério das Cidades, que exige que as calçadas sejam livres, amplas, e sem degraus, sem inclinações, etc. Entretanto, nós estamos num país e, por extensão, num município, que todo mundo acha que pode fazer o que quer. Não é verdade. Mas é difícil para o poder público fiscalizar tudo isso. O que nós precisamos, acima de tudo, ou precisaríamos que fosse assim, que tivesse uma conscientização maior por parte da população. A Secretaria Municipal de Urbanismo, em relação a essa infração do Código de Postura, notifica inúmeros proprietários diariamente. Nossas equipes, no que pese a nós andarmos o dia todo na rua, punirmos o dia todo, nós fazemos uma média de 15, 20 notificações dia, só de regularidade sobre as calçadas. Quando eu falo Belém, Mosqueiro, Oteiro, Quaraci, nós fazemos uma média de 20, 25, 30 notificações dia. Disso aí, nós consertamos metade, vamos chamar assim. E o resto entra naqueles prazos de lei, 10 dias para tirar, mais uma defesa, mais um CAP, mais o que vai, e acaba postergando um pouco a retirada. Mas quando nós fazemos a notificação, os 10 dias de prazo normais de lei, e o cidadão não tira, não conserta, não regulariza, aí nós o fazemos na maneira coercitiva. Outra situação que também é comum de se encontrar são os estabelecimentos que se apropriam das calçadas para exercer seu trabalho. Porém, a lei de terraça é específica para bares e similares. O proprietário que se sentir prejudicado por obstrução nas calçadas pode fazer a denúncia na Seurbi. A Secretaria trabalha de duas maneiras. Uma pela denúncia, denúncia através do telefone 30 39 37 07, que é o telefone do Código de Posturas, que funciona todos os dias. Por ele nós atendemos as denúncias, nós damos um número de protocolo para que o denunciante cobre o nosso trabalho. Isso é uma maneira. A outra maneira é o levantamento fiscal. É aquela que o fiscal vai passando na rua e que alguém está fazendo alguma coisa errada, ele para e notifica. A Prefeitura está só para corrigir, né? Na realidade, quem tem o maior interesse pela cidade são os próprios moradores. Quem deveria zelar pela cidade, quem deveria zelar pela fachada da sua casa, pela sua calçada, seriam os próprios moradores. Eles não fazem ou se fazem, fazem indevidamente. Aí a Prefeitura tem que chegar, às vezes, para orientar. E nós temos que entender que tem uma parcela da população, embora pequena, que nos ajuda, que colabora, que prepara a sua calçada, que ajeita, que vai a SEURB, que, sabe, faz tudo certinho. Tem muitas pessoas, mas é uma minoria, infelizmente. E essa minoria, ao fazer isso, se incomoda com os demais. E aí, vem uma nova denúncia daqueles que fizeram a calçada bem feita, dentro dos padrões, mas querem ver os demais também corrigidos. Uma exposição em homenagem a Nazareno Tourinho marca o mês de junho em Belém. A exposição Belém 400 Anos, Nazareno Tourinho, um expoente da dramaturgia amazônica, retratos e cenas paraenses, reúne fotografias, ensaios e reportagens e experiências únicas em um só lugar. Um exemplo de excelência no que faz. Nazareno Tourinho é ícone único da cultura paraense e tema dessa exposição. É o único que tem uma dramaturgia amazônida amazônida e paraense. Daí, nós chamarmos de, o nome, o subtítulo da exposição, ser retratos e cenas paraenses. Promover a cultura para a sociedade paraense. Foi uma forma de nós trazermos, por meio do teatro, uma figura de grande importância para a dramaturgia do Pará, que é Nazareno Tourinho. O evento reúne fotografias, obras, reportagens e imagens de grandes momentos da carreira do dramaturgo paraense. Nós podemos dizer que esta exposição se realiza em quatro momentos. Temos o primeiro momento, que é a obra, a exposição da obra de Nazareno, registros de encenações e de ensaios de sua peça, honrarias que ele recebeu. Então, há este primeiro momento que expõe esta parte que diz respeito à produção de Nazareno Tourinho. A segunda parte diz respeito às efemérides biográficas que estão representadas por meio de dez tótens. E a terceira parte são os eventos culturais que estamos realizando desde que fizemos a abertura. E a quarta parte é a réplica da Casa de Severa Romana. A grande curiosidade da exposição é a casa rica em detalhes que desperta inúmeras sensações. A primeira coisa que eu vejo fora os detalhes é realmente eu sinto como se estivessem conseguindo reproduzir o local que realmente aconteceu. Eu não tenho ainda uma noção do que aconteceu, mas quando eu entro aqui me pergunto o que este cenário representa. Eu olhei desde lá de fora tem essa curiosidade. Então esse espírito, eles conseguiram trazer a cena de volta. O que aconteceu naquele lugar é realmente isso que eu sinto. Quando eu entrei eu fiquei abismada porque tão parecido e idêntico. Eles conseguiram reproduzir exatamente como é realmente a simplicidade. E dentro o sentimento que eu pude ver tristeza, raiva, fúria, aconteceu alguma coisa muito tenso aqui. Aqui está a reprodução de um dos autos mais famosos de Nazareno Tourinho, Severa Romana. A filha de imigrantes italianos que casada com um soldado e grávida se recusou a manter relações sexuais com o cabo Antônio Ferreira dos Santos e foi morta a navalhadas. Aqui está a reprodução de uma das cenas mais chocantes de um crime que aconteceu em 1900 e horrorizou Belém. E toda a dramaturgia, toda a encenação da peça se dá dentro deste cenário de uma casa de pau a pique. Outro momento importante da exposição é o curta-metragem dirigido por Ângela do Céu, produzido em novembro do ano passado e chegou a ser exibido no Cine Olímpia e em outros cinemas. Nazareno Tourinho é o maior dramaturgo que existe aqui no Pará. Alguém que já esteve em Cartaz, no Rio, em São Paulo, cuja dramaturgia é uma dramaturgia extremamente singular. Singular pelo ponto de vista da qualidade literária, dos valores literários que há na obra. E plural porque a sua diversidade é muito grande. Ele escreve muitas peças teatrais, cada uma com um tema diferente e a sua obra é, na verdade, uma historiografia. É uma obra que resgata os valores, a cultura paraense de uma época, da época de 1900. Então é uma obra muito rica. E essas foram as notícias de hoje para enviar sugestões para as nossas reportagens e entrevistas, mande para o nosso WhatsApp que é o 98802-3444. Você também pode, que se quiser rever os nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra em uma próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho